Se você não me encontrar aqui Pode ter com certeza que devo estar lá em Jussari Um recanto da minha paixão Onde eu sinto o amor catucando bem forte o meu coração O nome da Jussara derivou Jussari, meu amor, o calor do teu povo é fundamental Para o progresso que agita Minha terra brita e grande potência do cacá Se você não me encontrar aqui Pode ter com certeza que devo estar lá em Jussari Um recanto da minha paixão Onde eu sinto o amor catucando bem forte o meu coração O nome da Jussara derivou Jussari, meu amor, o calor do seu povo é fundamental Para o progresso que agita Minha terra bonita e grande potência do cacau Vasculhando a sua história estão nos seus anais O trabalho, as lutas que sempre tiveram nossos ancestrais Em que homem, mulheres, guerreiras tiveram ação Em que homem, mulheres, guerreiras tiveram ação De plantar esta grande riqueza Nossa redenção Minha terra bonita e grande potência do cacau Tchau, tchau.